Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Muito bem, olá você amigo internauta da Criativa Online Atendimento com o médico doutor Alain Sanches em São Miguel das Matas Na casa do vice-prefeito Valbig Luiz, está procurando atendimento de ortopedia Está aqui presente também, aguardando já o atendimento Luiz, da região das pedreiras Muito bom esse atendimento, facilitando para vocês Que precisam dessa área de ortopedia Cuidar mais da saúde Facilitando com a parceria com o vice-prefeito Valbig É muito bom Porque o vice-prefeito Valbig E a vereadora Mídia Trabalham em pró da comunidade O pessoal Atendimento, que é muito bom para a saúde Isso é muito bom, porque a gente precisa disso mesmo E doutor Alain também é outra pessoa Que através de Valbig e Mídia Ele veio nos atender a gente Eu já fui atendido, passei por ele outras vezes Lá no Riachão de Agapito Aqui na praça mesmo, duas vezes É muito bom E continua o atendimento O atendimento Meu problema é de ortopedia na perna E para mim é uma felicidade Pelo atendimento que ele faz pela população E graças ao nosso vice-prefeito e a nossa vereadora Mídia E Valbig da saúde É isso aí Outro amigo aqui da região lá da Sucupira Nael, muito bom também esse atendimento Porque a saúde do país é muito precária São Miguel das Matas não é diferente Quanto mais vir atendimento em diversas especialidades É melhor para toda a população, não é, Nael? Eu acho que isso é muito importante Em São Miguel das Matas mesmo Um atopedista que nem a Lanchance Porque a gente vê a saúde mesmo Claro que a minha saúde é muito péssima em qualidade Aí quando tendo mais um atopedista desse mesmo Eu mesmo, para mim na perna aqui Eu atopedista aqui no pôs, não encontrei Lá na clínica mesmo eu não encontrei atopedista Mas para mim é muito importante Esse apoio que Valbig Danto a Lanchance A Lanchance também da ilha também E a vereadora também Isso é muito importante para São Miguel das Matas E que venha mais e mais outra vez a Lanchance Com esse povo de São Miguel das Matas Que está precisando mesmo É de um atendimento de atopedista e saúde É o mais importante é a saúde Que você vê hoje que a saúde é pecuária Hoje em todo o país É pecuária É muito importante Eu tenho muito a agradecer A primeira vez que eu estou vindo aqui Com o doutor Lanchance Ele já teve na Sucupira Mas num tempo eu não tive oportunidade de ir até ele Mas eu também não sentia problema nenhum Hoje eu estou com esse problema no joelho Eu vim cá Para ver esse atendimento dele Que é muito Já o pessoal fala muito De primeira qualidade Entendeu? Eu agradeço muito a Valbig A esposa dele que é vereadora também E que venha mais E que venha mais São Miguel Que está precisando disso mesmo Muito obrigado Só informando aqui Você está com um problema no joelho E é um problema De ortopedia É comum em São Miguel das Matos Porque o município É extremamente rural Quem trabalha na zona rural Precisa mais de atendimento Na coluna Na perna Né? Esse atendimento é fundamental Para vocês Que trabalham na zona rural É muito bom É bom porque Eu tinha Eu trabalhava na profissão de empreendedor Hoje eu não trabalho mais Em pró do problema Que eu tenho Né? Em pró do problema Aí hoje eu Estou encostado Pelo INSS E já não posso mais trabalhar Porque o meu problema é O INSS Não tem como eu fazer Trabalho na profissão Então eu fico em casa Nem na zona rural também Fica difícil É Não tem mais como Porque Me prejudica muito Eu sinto muita dor Sinto muita dor Então eu vou Passar hoje aqui Com o doutor Alain E Isso aí Talvez até Marcar uma cirurgia Né? Porque A perita Me pediu Eu fiz uma cirurgia Então Talvez hoje Eu falo sobre isso aí Para marcar uma cirurgia É para Importante Não parar o procedimento É Do atendimento Da área de saúde Que o meu problema É coluna Coluna Eu sinto Dores no pescoço também Né? Que acho que é através da coluna E o problema do joelho Que prejudica muito Mas Com a saúde Aqui em São Miguel A gente vai Buscando melhora Aqui com Um morador Da região da área fina Valdemir Também aguardando O atendimento Com O Doutor Alain Sanches Ortopedista Importante Valdemir Esse atendimento Para vocês Da zona rural Cuidar da saúde É muito importante É Exatamente Muito importante Mesmo Porque Muita população Né? Necessita muito De um atendimento Desse aí Muito bacana Mesmo Para a região Né? Isso Não é só para a região Mas para o município todo Né? É E você veio procurar Qual atendimento aqui? Eu vim aqui procurar E mostrar um exame Que eu fiz com o doutor Alain E aí vou aproveitar a oportunidade E Mostrar novamente Aham Exatamente Mas tem problema na coluna Na perna? Não Qual a área do corpo? Clínico em geral Ah, o clínico em geral É O atendimento em geral Aham Exatamente Obrigado Tá ok Valeu irmão Beleza irmão Aqui com um morador De São Miguel das Matas Da cidade Jerônimo Malakia Sendo atendido também Pelo médico Doutor Alain Sanches Importante esse atendimento Para vocês Você acabou de ser atendido Inclusive Graças a Deus Muito bem atendido E digo sempre Valeu a pena lutar E hoje Estamos juntos E misturados E não tem vaga Para mais ninguém Isso aí E vou lutar pela família Que estão do lado errado Que venha para cá Que nós estamos juntos Esse que é o lado certo Que vem o deputado Para atender nós E ver nós O que nós estamos passando Nesse município O importante é estar presente Nos momentos que a população Mais precisa E principalmente Na área de saúde Com certeza Com certeza E além de tudo Que ele venha sempre Ver esse povo sofridor Obrigado Jerônimo Boa sorte Obrigado Valeu